Vem para a Ótica Oliveira você também. A Ótica Oliveira une a tradição e a modernidade, quando o assunto são lentes e armações. Aqui você encontra as principais tendências e marcas como Ray-Ban, Porsche, Swarovski e muito mais, além de uma linha completa de óculos infantis. E a Ótica Oliveira conta com um laboratório próprio para garantir a qualidade e a rapidez na entrega do seu óculos, além de oferecer um atendimento personalizado para te ajudar a escolher a melhor opção. E a Ótica fica na rua Presidente Antônio Carlos, número 213,